Olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender a mexer no Netspecs, um excelente software da Netafim, gratuito, para a seleção de microaspersores e aspersores. Então pessoal, para entrar no Netspecs aqui é muito simples, eu vou mostrar como é que entra via site da Netafim, então www.netafim.com.br Temos aqui a parte superior, com os títulos, a gente vem aqui em produtos e soluções, e aqui do lado temos ferramentas, temos o link tanto para o hidrocalc quanto para o Netspecs, e a gente vem aqui em Netspecs. Então aqui tem uma página dedicada ao Netspecs, com algumas explicações, e ali embaixo, um link para a página do Netspecs. Use o Netspecs gratuitamente. Então essa aqui é a página inicial do Netspecs, notem aqui que tem um botão para a gente assinar, mas é uma assinatura gratuita, coloca ali o e-mail, uma senha e você vai receber um login e uma senha no seu e-mail, tá? Depois de aprovado em Israel, eu já tenho meu login, eu vou vir aqui em login e entrar com as minhas credenciais. Então meu e-mail é wellington.profete.netafim.com, coloco aqui a minha senha para acessar o Netspecs. Essa senha, lembrando, recebi por e-mail depois de uma aprovação de Israel, é rápido, tá? E vou entrar no software. Pronto. É um software online, gratuito, e muito intuitivo e preciso para a correta seleção de microaspersores e aspersores. Temos aqui três tipos de seleção. Selecione uma aplicação, selecione um aspersor e um comparativo. Vamos entrar em cada uma delas, tá? Vamos começar aqui. Primeiro, selecione uma aplicação. Vamos supor que a gente está falando aqui de um campo aberto. Então vamos aqui clicar em campo aberto. Tem uma situação que eu quero fazer uma irrigação num campo aberto. Então eu tenho aqui algumas premissas que precisam ser preenchidas para que o software nos retorne o correto aspersor, o correto emissor para essa aplicação. Então vamos supor que eu quero uma distância entre emissores de 10 metros, uma distância entre laterais também de 10 metros, uma faixa de precipitação ali de 4 a 7 milímetros por hora, uma pressão de trabalho de 2 bar, ou seja, 20 mca, e uma altura da superfície ali de 1 metro e meio. Vamos ver o que ele me retorna aqui. Então ele retornou alguns modelos de aspersores da Netafim com os seus respectivos coeficientes de uniformidade, precipitação, vazão, enfim, série de informações técnicas. Vamos pegar, por exemplo, esse Dnet de 580 litros por hora. Então ele me dá aqui o coeficiente de uniformidade, certo? Uma precipitação média, algumas informações técnicas como vazão, pressão de trabalho, a distância entre emissores e laterais que a gente selecionou ali na tela anterior, um gráfico com o perfil de distribuição de água, tá? E tudo isso a gente consegue gerar um PDF. Então, simplesmente, sim, clico num botão, gera um PDF e a gente consegue apresentar para o cliente um PDF com todas as informações técnicas e coeficientes de uniformidade do aspersor selecionado. Então, muito simples, muito rápido e muito fácil de a gente operar. Vamos aqui para a próxima aplicação. Temos aqui o selecione um aspersor. Então, lembrando, a gente veio aqui, seleciona uma aplicação anteriormente, selecionamos campo aberto, mas agora vamos supor que eu tenho já um aspersor no meu estoque e eu quero ver o desempenho dele. Então, eu venho aqui no programa, vamos supor que eu tenho um meganet, um estoque de 450 litros hora. Então, tenho aqui, seleciono. Vamos supor que eu quero utilizá-lo em formato retangular. Para cima, posição do emissor, altura da superfície 1 metro, uma pressão em bar aqui de, vamos supor, 25 mca, 2.5 bar. E também uma distância entre emissores de 10 por 10, para padronizar aqui. Vamos ver o desempenho desse emissor. Então, novamente aqui, a partir do emissor que eu já tenho, então, eu seleciono todas as premissas técnicas e verifico o seu desempenho. Se eu quiser alterar alguma coisa, a gente volta ali. Vamos pegar o mesmo emissor, por exemplo. Vamos supor que eu quero fazer a mesma coisa aqui, tá? Só que eu vou mudar a distância entre emissores aqui, por exemplo, 9 por 9. Vamos ver o que muda. E aí, já muda um pouquinho a distribuição dele, todos os parâmetros técnicos. E, novamente, se eu quiser criar um PDF, simplesmente clico no botão aqui e pronto, o PDF já está criado com todas as premissas técnicas. E aí, vamos ver o que muda. Certo? Um outro modo da gente selecionar os aspersores também é aqui no comparativo. Então, vamos supor que eu tenha ali no meu estoque não só aquele Meganet de 450 litros hora, que eu já vou selecionar ele aqui. Mas eu também tenho um LWP, também de 450 litros hora, e um DENET de 510 litros hora. Então, eu selecionei os três aspersores aqui e vou colocar para comparar. Então, aqui na próxima tela, a gente preenche alguns parâmetros técnicos de instalação. Então, a instalação retangular. Vou voltar ali na distância entre emissores e laterais 10 por 10. Vou colocar uma altura de superfície de 1 metro para todos eles. E uma pressão de 2 bar para todos eles. Então, temos aqui exatamente os mesmos parâmetros de comparação, alterando apenas o modelo do aspersor. Vamos colocar para comparar aqui e ver o que nos retorna. Então, temos aqui o Meganet, com o desenho dele aqui de aplicação, e também os termos técnicos de comparação, os coeficientes de uniformidade. O Meganet, o LWP e o DENET. Então, vemos aqui, por esse comparativo, que o Meganet não foi tão bem. Já o LWP e o DENET, nessas condições, foram melhores. Então, temos aqui um coeficiente de uniformidade melhor para esses emissores. Então, simplesmente por esse comparativo, a gente já indicaria para o cliente esses dois emissores, ao invés do Meganet, nessas condições de instalação. Então, gente, muito fácil, muito rápido, da gente selecionar um emissor para a aplicação, a correta aplicação. Porque, lembrando, não só é importante a gente ter o correto emissor, mas também o espaçamento correto, a vazão correta, para a gente ter realmente uma irrigação de qualidade, uma irrigação bastante uniforme. Então, esse software ajuda bastante a gente a fazer isso.